Música Fala família, Luiz do Clu na área E um dos maiores tabus do adestramento está prestes a cair agora pra vocês pessoal Nossos cães podem ou não podem dormir na cama com a gente E logo de cara eu já falo pra vocês que a Texas e a Nevada vira e mexe Estão dormindo comigo em cima da cama e isso é muito gostoso Só que tem pontos importantes a gente pensar sobre isso Muitas vezes os cães só sabem dormir na cama E não respeitam limites quando os donos querem passar isso pra eles Então se esse é o seu caso, o seu cachorro é extremamente dependente em dormir na cama com você E não tolera que ele tenha que ficar na caminhadeira de vez em quando Ou que algumas noites vocês vão dormir separados Isso é um problemão Então é muito importante que nós possamos mostrar pra eles que eles tem limites Que em determinados momentos eles vão precisar dormir nas caminhas deles E que em determinados momentos nós vamos ficar sozinhos na nossa cama também E que a caminha deles é um lugar super especial, super gostoso também de se dormir Transformando a nossa cama numa coisa muito normal Que momentos eles vão ser convidados a subir e momentos não E aí pode ter certeza que a ansiedade de subir na nossa cama vai acabar A ansiedade de precisar estar grudado com a gente também vai acabar E o nosso dia a dia com eles vai ser muito melhor Pra que você possa demonstrar isso pra ele da maneira correta Já tem um videozinho bem bacana aqui explicando Como ensinar os comandos sobe e desce Que são essenciais pra que o seu cachorro entenda um pouco mais dos limites E claro, poder falar no limite propriamente dito Que eles só vão poder ultrapassar o limite de estar no chão E subir até a nossa cama com um certo comando E assim, toda vez que esse comando não for acionado Que o seu cachorrinho não entender que ele tá convidado a subir pra cama Ele vai ter que permanecer no chão Facilitando em muito, muitas noites de sono por aí Mas Luiz, é tão gostosinho que eles durmam encostado com a gente e tudo mais? É lógico que é gostoso, pessoal Eu adoro que a Tex e a Nevada durmam comigo também Mas existem algumas ocasiões que os nossos cães não vão poder dormir com a gente Ou não vão poder ficar na cama com a gente Como noites muito quentes Quando nós viajamos e no hotel, por exemplo Que o seu pet vai ficar com você e ele não pode subir na cama de jeito nenhum Ou quando você quer ter uma noite de sono um pouco mais tranquilo Sem precisar se preocupar muito com o cachorrinho no seu pé e tudo mais E é exatamente nessas noites Que se os nossos cães não estão preparados a dormir sozinho Vão ficar extremamente estressados Chorando, querendo destruir coisas E que não vai ser nem um pouco gostoso pra relação entre nós e eles Outra coisa que também é muito importante a gente pensar Que a nossa cama é um local pra descansar e relaxar Nada de ficar estimulando o cachorro a brincar excessivamente Ou até mesmo comer Em alguns casos, fazer até as necessidades em cima dela Então muito cuidado A cama tem que ser um sinal de tranquilidade De relaxamento E direcionar pra lá Só quando nossos cães realmente se apresentam tranquilos Calmos Porque senão, nossos cães vão começar a interpretar Que subir na cama é o momento da zoeira De brincar De destruir o travesseiro De colocar as cobertas todas pro chão E que não vai ser nem um pouco gostoso E claro, xixi e cocô em cima da cama Jamais Então tem que ser muito facilitada Essa subida e a descida pros seus cachorrinhos também Se ele for muito pequenininho, compre uma escadinha Pra facilitar bastante E ensine ele a subir e descer Como já tem vídeo aqui no canal E sem esquecer também Que os nossos cães brincam e se sujam o dia inteiro Podendo sim trazer sujeira pra cima da cama também Então muito cuidado Não é legal dormir em cima de sujeira Então se o seu cachorrinho brincou no dia inteiro dentro de um parque Talvez seja o ideal não deixar ele dormir naquela noite Ou até mesmo dar um banho antes dele poder subir E se ele apresenta alguma enfermidade Se a saúde dele não tá em dia Também não é muito legal ficar compartilhando esse mesmo espaço Na hora de dormir Então entenda muito bem isso Se não está privando nenhuma ação Se não é ruim pra você nem pro seu cachorro Se não tira liberdade Nem priva de certas ações Não tem problema nenhum que o seu cachorrinho suba na cama Mas muito cuidado com todos esses pontos Que eu passei aqui pra vocês E é isso aí Gostaram dessa dica? Espero que vocês possam colocar em prática no dia a dia de vocês E não se esqueça Se inscreva aqui no canal E também acione o sininho de notificações Pra ficar por dentro dessas dicas E muitas outras que eu posso passar pra você Avalie o vídeo O like de vocês é muito importante Pro ranqueamento E pro crescimento desse canal Deixe nos comentários Todas as dúvidas Que possam ter surgido Durante o vídeo Acompanhe todo o meu trabalho Pelo Facebook E pelo Instagram também E espero vocês no próximo vídeo Aqui no canal pessoal Tchau, tchau!